Eu não sou daqui Com seu bonezinho Marinheiro, marinheiro O que te estimou a nadar Aponha o tombo do navio Aponha o balanço do mar Marinheiro, marinheiro O que te estimou a nadar Aponha o tombo do navio Aponha o balanço do mar Aponha o balanço do mar Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Pedala, 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 pedalinho Me leva pra longe, vem devagarinho O mar tá bonito, tá cheio de caminhos Pedala, 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 pedalinho Pedala, 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 pedalinho Pedala, 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 pedalinho Me leva pra longe, vem devagarinho O mar tá bonito, tá cheio de caminhos Pedala, 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 pedalinho Pedala, 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 pedalinho Pedala, 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 pedala Pedala, 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 pedala Pedala, 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 pedala Pedala, 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 pedala